E tem uma boa notícia para a saúde aqui do Estado. A emergência do hospital governador Celso Ramos deve voltar a funcionar amanhã. A saúde prepara uma cerimônia duas horas da tarde, eles estão prevendo lá no cronograma, com a inauguração da revitalização da ala, né? A emergência do hospital está fechada desde junho para reformas e obras de ampliação. A ala estava atendendo somente pacientes de fato em estado grave, encaminhados por outras unidades de saúde. E nós estamos de olho. Obrigado.